Meu amor você não bebe Mas não faz mal não Lembra que ficou distante Quem te ama e considera Tenha o que esqueça um instante Este amor foi lindo Lembra que ficou distante Quem te ama e considera Quem não esqueça um instante Este amor foi lindo O que você não bebe Não errava ninguém O nome é o que você não bebe É o que você não bebe E eu guardei como lembrança É o que você não bebe É o que você não bebe 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 É bonito o nome ser O retalho tá gravado Meio amor Todo o que você me deu Meio amor Não me lembro, tia Não me lembro Me dá mil Me dá mil Despedi-me É Claro, dez de tamanhão Eu ainda queria Peguei uma letra do meio Essa é milha Eu vou mudar Cuidado Eu tô pegando Essa garçom é muito linda Mas eu errei Eu não me lembro